O que ela quer aparecer no clipe e aí a gente precisou vir produzir roupas pra ela Achou esse daqui, que é parecido, só que de hoje pra mim eu vou ter que passar uma silver tape, sei lá, uma fita isolante pra ele ficar preto Será que vai dar certo? Não! Não vai dar certo? Não! Por causa do patriarcado 13 anos, até lá a gente conversa Essa aqui cortar Deixar ela igual o teu? Acho que não vai dar certo Lindo Ó, ficou perfeito Peguei o escudo Já tô montando A função de montar luz, meu Deus Normales Normales Tô aqui no camarim Já vou pendurar as coisinhas, as roupas pra passar Trouxe aqui na sacola Vou botar na arara que daqui a pouco chega Chega Sky, chega a Luisa Já tá tudo prontinho Acabei de queimar o steamer Liguei ele na tomada vermelha Que era 220 por aí Bom, por pura sorte O estúdio que a gente tá gravando é 4 minutos de casa E eu esqueci de levar a guitarra e o microfone Então tô voltando pra buscar E volto correndo pro estúdio Um anjo descolou um ferro pra gente Pra poder passar a camiseta da Luisa Enquanto ela não chega Tá meio amassadinha E aquela outra ali que eu tenho que passar também Fiz minha make e o cabelo Na verdade eu tinha lavado Eu só dei uma finalizada Fiz uns babyliss aqui Fiz um delineadinho Não pode pisar nos campos, Sky O que você tá fazendo, Sky? Passando brilho no céu Muito brilho, né? Eu sou a pessoa mais grande do baile Na cidade Do estado Tá Ou do país Ai, você tá tão linda Ai, não dá, gente Que furfura Deixa eu explicar então pra você Lu e Sky E aproveitar que eu e a Karen Agora é o finalzinho do clipe É como se a música tivesse acabado Sabe quando a música acaba Você não sabe se a câmera ainda tá rolando 4x3 não pega A gente quer ver Vai ficar muito legal Vai ficar Vamos com a câmera Ação E bote de som Ação Quando vai continuar o clipe Agora a gente vai continuar Mas agora você já fez seu trabalho Pode ir com a sapatilha Pode ir com a sapatilha Vai me levando, tá? Vai ver que eu vou subir um pouco a câmera Gente, olha o rango que chegou diretamente dos Estados Unidos Obrigada, Camila Muito bom Muito bom Saiu vídeo de Cucu Crazy Karen Jones, como que assiste seu sexo? E aí, YouTube, pessoal do YouTube Vão ao lado Acee 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 Acee